Fui jogar uma colher de sal no meu vaso e olha o que aconteceu Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê e como você pode fazer isso Se o seu vaso está com cheiro forte, você já tentou de tudo e não deu certo O sal é a solução E antes de continuar te ensinando essa dica Deixe aqui agora mesmo no comentário de que esses dados você está nos assistindo Assim que ele acabar eu vou te agradecer e te mandar um abraço especial Agora vamos lá? Você vai pegar o sal e vai jogar um pouco dentro do seu vaso Cinco minutos depois que você colocou o sal, você volta e dá a descarga Primeira coisa, ele vai desentupir o seu vaso caso ele esteja entupido Segunda, vai tirar aquele mau cheiro e foge que está no seu vaso O sal entra nessa parte química de limpar a tubulação da fossa De limpar os canos das fossas e tudo mais Juntamento com os ralos também E é lógico de tirar também os germes e bactérias que tem nessa água também No momento que você senta, faz suas necessidades e respinga Você pode acabar se infectando Então o sal pode estar trazendo os benefícios incríveis para a sua vida Assim também como o bicarbonato de sódio pode trazer para você Mas às vezes não temos bicarbonato de sódio em casa Mas temos o sal, não é mesmo? O sal grosso também serve Tá bom pessoal? E quando você jogar o sal, você aguarda cinco minutinhos E você vai e joga novamente E aí você vai deixar o seu vaso tampado Você dará a próxima descarga no momento que você for utilizar o vaso Uma dica muito boa é você fazer isso sempre à noite Antes de dormir Porque no momento que você ir fazer as necessidades à noite A água já vai estar preparada para receber aquele líquido Então não vai ficar aquele amarelão feio A melhor opção é você fazer de preferência à noite Teste aí, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Depois volta aqui e me conta o que achar Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau!